Obrigado aos quase 30 mil inscritos em nosso canal. Aqui você encontra a palavra amiga do Bispo Macedo, testemunhos, orações com o Bispo Bira Fonseca e muito mais. Agora lançamos o desafio, eu e mais três. Convide três amigos para se inscrever nesse canal, para que eles possam receber o mesmo que você tem recebido. Vamos divulgar a palavra de Deus. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor. Paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha sobre você, desça sobre você, agora mesmo, enquanto você está participando dessa programação. Que o Espírito Santo venha como o bálsamo para aliviar a sua dor, aliviar a tensão nervosa, aliviar a depressão, aliviar tudo o que você tem de mal na sua vida. Mas ele não quer só aliviar, é óbvio. Ele quer fazer uma transformação na sua vida. Ele quer transformar a sua vida, como ele tem transformado tantas e tantas, milhares e milhões de pessoas por esse mundo afora. Como o caso desse rapaz, o rapaz que pertencia a uma facção criminosa. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Veja o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, quando essa pessoa se entrega, se rende à palavra de Deus. Quando essa pessoa se rende ao Senhor Jesus Cristo. Veja só, não diz respeito à religião. Não está falando da igreja A, B ou C, evangélica, católica, espírita. Nada disso. Estamos falando, estamos tratando da fé que muda a vida das pessoas. A fé inteligente muda a vida das pessoas. A fé inteligente nada tem a ver com a religião que você professa. A fé inteligente é o sopro do Altíssimo sobre você. Quando você recebe esse sopro, você tem um novo fôlego, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Então é isso que eu quero que você observe. Olha só o que o Espírito Santo fez na vida do Danilo. Meu nome é Danilo Rodrigues. Aos 14 anos de idade, eu perdi meu pai. Após a morte do meu pai, eu fui embora. Eu fui para a casa da minha mãe. Comecei a estudar e com as amizades da escola, eu comecei a ir num caminho que eu via que as pessoas estavam usando droga. Até que eu cheguei e comecei a fumar maconha. Até que chegou um ponto de eu querer algo a mais. Querer alguma coisa que eu pudesse ganhar dinheiro. E é onde me apresentaram quantidades de drogas para eu poder fazer o tráfico. E ali eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a ter muitas amizades. A minha atividade era vender droga. O meu objetivo era ganhar dinheiro. Mexia com pedra porque era algo que dava mais dinheiro. E quanto mais eu ganhava, mais eu queria a pedra para poder vendê-la. Então eu conquistei muitas coisas. Eu conquistei carro. Eu tinha três carros. Eu tinha mulheres. Não ficava só com uma. Eu ficava com muitas mulheres. Bebia. Depois eu comecei a cheirar cocaína. Me envolvi mais e mais ainda com a vida do crime. Cheguei a cometer assaltos. E o meu vulgo na rua como traficante era Saddam Hussein. Então as pessoas me viam como uma pessoa bruta. Só que o que era para ser determinado e concluído, aí eu concluía. O que tinha que fazer, eu fazia. Na hora, assim, você quer concluir. Tipo assim, você quer mostrar para as pessoas, para o crime, que você tem capacidade de estar junto com eles. Então eu coloquei dentro de mim, falando, vai morrer. E querendo ou não, você pega um respeito. Você é capacitado para estar junto com o crime. Na hora eu pensei, eu vou ter que matar esse cara porque eu não posso chegar lá sem você morto. Eu não deixei ele falar nada. Atirei no rapaz. As minhas ganâncias eram o dinheiro. Era o dinheiro e a prostituição. Quanto mais mulher eu tinha, mais eu queria. E o dinheiro era a mesma coisa. A minha função era essa. Eu estava traficando. Acho que era nove horas da manhã, mais ou menos. Os policiais entraram no local e ali abordou a gente. Ali estava eu e mais uma pessoa. A gente foi abordado e os policiais já sabiam de tudo. Já sabiam quem a gente era, o que a gente fazia. Quando eu cheguei dentro do presídio, o que eu olhei, eu falei, eu destruí a minha vida. É um ambiente pesado. Um ambiente que totalmente a criminalidade toma conta. Era muita tristeza, era muita depressão, angústia. Era um terror. É totalmente trevas. Não tinha luz. Eu já estava há uns oito anos e pouco, mais ou menos. Oito anos e três meses, quatro meses. Eu estava usando droga. Eu estava virado. E você usar droga naquele momento, ali é bom. Mas depois vem uma depressão. Vem uma angústia. Vem uma vontade de se matar, porque você não aguenta mais aquilo. Até que um dia eu olhei e falei, poxa, eu queria tanto mudar de vida. Eu olhei para os céus e disse, poxa, se o Senhor existe, o que é que eu tenho que fazer para mudar de vida? Porque eu não aguento mais essa situação. E comecei a chorar. E de repente eu escutei uma voz. Vai que eu sou contigo. Toma uma decisão. Foi daí que eu levantei e falei assim, não, a partir de hoje eu vou mudar minha história. Tinha um trabalho da Universal. Foi num dia que entrou um pastor. E ali ele começou a falar com a gente, ali naquele momento. E de repente veio em mim uma vontade de um dia também fazer esse trabalho. Eu coloquei dentro de mim e falei assim, um dia eu também vou fazer parte desse grupo e eu vou entrar dentro do presídio e vou sair. Eles me deram Bíblia, eles me ajudaram bastante, fez propósitos. Foi uma mudança radical na minha vida. A partir de hoje eu vou me converter e vou servir a Deus. Se Deus existe, Ele vai mudar minha história aqui dentro. E fui para o desafio. Eu encarei o que tinha que encarar. Eu abandonei tudo. Eu levantei, abandonei o crime, abandonei todo mundo. Abandonei biqueira na rua, abandonei tudo. E veio um rapaz e falou para mim, filho, olha só para Jesus, não olha para ninguém. Aí eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, olha para Jesus e não olha para ninguém. E falei para Deus, o que quer dizer isso daí? E ali eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e cheguei numa passagem que fala dos dois fundamentos, dos dois alicerces. Que é a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. E eu comecei a permanecer. Eu fiquei firme. Foi na onde Deus mostrou para mim, você veio para a rocha. Você é. Você está alicerçado na rocha. E eu, quem é a rocha? A rocha é Jesus Cristo. Quando eu comecei a olhar para Jesus, obedecer a Tua Palavra e comecei a sacrificar a minha vontade, o meu eu, foi na onde eu senti uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu estava preso fisicamente. Mas eu estava livre. Eu me sentia livre ali dentro. Eu não me sentia mais como um preso, como eu olhava antes. E a minha vontade é que aquelas pessoas sentissem o que eu tinha sentido. E eu tive esse privilégio de receber o Espírito Santo. Então, para mim, foi maravilhoso. Foi uma bênção que eu recebi. Foi a maior bênção que eu recebi na minha vida. Foi ter o Espírito Santo. Porque ali moldou a minha vida. Ali mudou a minha história. Batizado com o Espírito Santo. Porque houve uma mudança na minha vida. O meu comportamento. As minhas atitudes. Eu comecei a ter humildade, alegria, paz. Eu passava por lutas, dificuldades. Mas eu me mantinha de pé. Hoje eu estou com a minha vida transformada. Hoje eu tenho alegria, tenho paz. Eu ando de cabeça erguida. Não tenho vontade nenhuma. Não tenho vício nenhum. Nem sinto vontade mais de nada. Hoje eu trabalho. Tenho a minha família. Tenho os meus filhos. Estou com uma vida abençoada. Eu saí e não fui para ser mais um. Eu saí para que as pessoas possam ver a grandeza de Deus na minha vida. É uma alegria que não tem como você explicar. É só você obter no Ele para poder. É um gozo. É uma alegria. Então você tem ali a certeza da salvação. Você caminha no mundo, mas salvo. Você está liberto. Então, para mim, a maior alegria foi ter recebido o Espírito Santo. Maravilha, né? Esse é o nosso salário. O gozo de ver essas pessoas, esses rapazes, moças, que antes estavam na prostituição, no crime, na vida, completamente desnorteados. Estão totalmente desorientados. E eles se enquadrarem dentro de uma disciplina, dentro de uma ordem, dentro de uma coisa que é certa, correta. Viver uma vida íntegra. Ter um caráter diferenciado. É a lei de Deus. É a palavra de Deus. É o Espírito de Deus que faz essa transformação na vida das pessoas. Isso é um gozo que a gente sente por ver esses meninos. Eu posso ser menino porque são crianças, mas são crianças livres, libertas. Agora eu fico pensando, eu fico imaginando assim, Meu Deus, esse rapaz recebeu o Espírito Santo dentro da cadeia. O ambiente cruel, o ambiente difícil. O ambiente completamente avesso a tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é correto. Ali ele recebeu o Espírito Santo. Enquanto isso, quantas pessoas estão na igreja, pessoas, aliás, que fazem parte lá do Templo de Salomão. Puxa vida! Tem lá o altar, tem lá a arca, tem lá um ambiente puro, limpo, santo, dedicado a Deus. E elas, nem todas, recebem o Espírito Santo. Estão lá, mas não recebem. Aí eu fico perguntando, por quê, meu Deus? Por quê? Por que você está me assistindo nesse momento? E diz assim, puxa, é verdade, bispo. Quantas vezes eu já fui lá na frente, já orei, já pedi a Deus. E ele não me respondeu. E esse rapaz, dentro da cadeia, o rapaz que matou, roubou, usou drogas, fez tudo que me empresta, recebeu o Espírito Santo dentro da cadeia. Aí a pergunta é, por quê? Eu não sei se você reparou. Você deve ter reparado, obviamente, que lá na cadeia, mesmo no fundo do fundo do poço, quando a pessoa esboça uma sinceridade, uma sinceridade. Deus não espera que nós sejamos santos ou santinhos antes dele vir sobre nós, porque é impossível. Mas ele espera, no mínimo, que nós sejamos sinceros, verdadeiros. Porque quando você é sincero, sincero para com Deus, os céus se abrem sobre a sua cabeça. Mas se não houver sinceridade, não há céus abertos. Então, muitas pessoas, eu falei inicialmente sobre a fé, a diferença da fé com a religião. A religião cria pessoas que fingem ser de Deus, que hipocritamente fazem os outros pensarem que elas são de Deus. E, na realidade, não são, porque falta sinceridade. Faltou sinceridade, falta tudo. Pode ter certeza. Deus sabe o que há dentro de mim ou não sabe. Ele sabe o que há dentro de você ou não sabe. Sabe? Como é que a gente vai querer tentar enganar a Deus com blá, 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 blá? Não dá. Então, Deus não se agrada de pessoas que, mesmo no templo de Salomão, diante do altar, ficam só falando blá, 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 blá. Então, não vai resolver o problema. O Espírito Santo não pode descer sobre pessoas fingidas. Pessoas dissimuladas. Esse rapaz e outras tantas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo dentro da cadeia tiveram uma atitude honesta, sincera, verdadeira. Falaram a Deus. Se o Senhor existe. Então, eu quero ver o Senhor aqui. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero que a minha vida seja transformada. Veja que ele não pediu para Deus tirá-lo da cadeia. Ele pediu para Deus descer sobre ele, mudar a vida dele. E naquele momento que ele fez a sua oração do seu jeito, ele também deixou a vida criminosa para trás. E determinou, não vou mais vender droga, não vou mais fazer parte de facção, eu vou largar tudo. Eu quero mudar de vida. E aconteceu, então, aquilo que ele determinou. Então, a diferença é essa, minha amiga. Infelizmente, dentro das igrejas, não são todas, mas existem muitas pessoas dissimuladas, fingidas, hipócritas. E essas pessoas, apesar de falarem, cantarem, darem ofertas, etc. A vida delas não muda porque elas não têm sido transparentes com Deus, não têm sido sinceras. Você quer mudar de vida, minha amiga, meu amigo? Então, só depende de você. Quando você rasgar a alma e falar com Deus aquilo que está se passando dentro de você. Vamos ouvir uma canção belíssima e voltamos já já. Digno de todo louvor Que habita no alto e santo lugar Revela-te a mim Bendito estou a ti Nasci pra te adorar Aclamarei Teu santo nome Teu santo nome Por toda a eternidade Por toda a eternidade Revela-te a mim Bendito estou a ti Nasci Nasci pra te adorar Ó Santíssimo, Granjosíssimo, Digno Tu és de toda adoração, me rendo aos Teus pés. Ó Santíssimo, Granjosíssimo, Que honra e que prazer, é exaltar Teu nome, Senhor, Te bem-dizer. Aclamarei Teu santo nome, por toda a eternidade. Revela-te a mim, vendido estou a Ti, nasci pra Te adorar. Ó Santíssimo, Granjosíssimo, Digno Tu és de toda adoração, me rendo aos Teus pés. Ó Santíssimo, Grandjosíssimo, Que honra e que prazer, é exaltar Teu nome, Senhor, Te bem-dizer. O apóstolo Pedro foi testemunho de muitos acontecimentos que mostraram o poder de Deus. Ele viveu a pesca maravilhosa, andou e viu Jesus andar sobre as águas, Presenciou a multiplicação dos pães e peixes e muitos outros milagres registrados na Bíblia Sagrada. Porém, nas suas epístolas, ele engrandece a sua maior experiência, Ocorrida no Monte Hermon, o Monte da Transfiguração. Diz o texto sagrado, Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, Quando pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Pedro, Tiago e João, presenciaram esta voz vinda do céu, No momento em que Jesus, o Filho de Deus, estava sendo honrado pelo Pai no Monte Hermon, O Monte da Transfiguração. E esta é a nossa fé. Todas as experiências que você teve com Deus até hoje, Não serão comparadas com o que acontecerá direto do Monte Hermon, No último dia do jejum de Daniel. É desse lugar que os bispos irão ministrar o derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja. Tenha fé e disposição. Participe do jejum de Daniel. 21 dias longe do mundo e mais perto de Deus. O Monte Hermon tem uma história. Só para você entender o significado do Monte Hermon, Vamos ler um texto, o Salmo 133, Para ver a sua importância na nossa vida, no dia de hoje, para os que creem. O salmista disse, Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, Que desce sobre a barba, A barba de Arão, E que desce a orla das suas vestes. Então está falando aqui que o Monte Hermon É o que faz descer o óleo precioso. Ou melhor, o óleo precioso vem de Deus, Vem do alto. Porém, o Monte Hermon traz esse símbolo de unção. Porque diz assim, Como o orvalho de irmão, Como o orvalho de irmão, Quer dizer, o óleo é como o orvalho de irmão. E como que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quer dizer, o Monte Hermon desce o orvalho. O Monte Hermon é fundamental para a nação de Israel. Porque é dali que sai a água que sustenta todo o Estado de Israel. É do Monte Hermon que vem a água, Que vem a nascente, inclusive para o Rio Jordão. Então, o Monte Hermon faz jorrar água para toda a nação dos filhos de Israel. E da mesma forma como desce essa água do monte, Também aconteceu sobre a cabeça do primeiro sumo sacerdote de Israel, Que foi Arão. Arão foi ungido como o primeiro sacerdote. E ele, quando foi ungido, Foi derramado de maneira abundante sobre a sua cabeça o azeite, o óleo santo, Que descia pela sua barba, Passava em seu peito e ia até aos seus pés. Que quer dizer, o Monte Hermon é o monte da bênção. Em outras palavras, Monte Hermon é o monte da bênção. Porque ali, quer dizer, no Monte Hermon, O Senhor ordena, manda a bênção e a vida para sempre. E eu estarei, juntamente com outros bispos, estaremos unidos numa só fé, num só Espírito, num só coração, Exatamente nesse monte, como nós já tivemos alguns anos atrás. E estaremos estendendo as mãos para todas as pessoas. Por exemplo, nós estaremos ministrando exatamente no Brasil, no horário de 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, horário de Brasília. Nós estávamos lá nesse momento, nesse dia. E fizemos a prece, a oração e ministramos. E nós teremos o Bispo Domingos, que estará representando toda a Europa, Que também estará fazendo oração, também estará ministrando a bênção e a vida eterna Para as pessoas que creem, que acreditam, que têm fé na palavra de Deus. Então, você é o nosso convidado. Vamos nos preparando, pouco a pouco, para que este dia, dia 26, O último domingo desse mês de agosto, nós todos sejamos cheios do Espírito Santo. Mas, aí você pergunta ao Bispo, além disso, além de ser o Monte Hermão, Ter essa projeção, essa importância, qual é a outra importância? O que aconteceu na época de Jesus? Jesus subiu a um alto monte, justamente o Monte Hermão. E lá nesse monte, ele levou Pedro, Tiago e João, os três discípulos. Dos doze, ele escolheu esses três. E os levou até o pico do monte. E lá, ele foi reconhecido pelo Pai. Novamente, outra vez, o Pai o reconheceu, o honrou no dia do seu batismo, Mas também o honrou naquele monte, o Monte Hermão, onde nós vamos estar. Então, ouviu-se uma voz do céu que dizia, Esse é o meu Filho amado. Esse é o meu Filho amado. A ele ouvi. Esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. A ele ouvi. Por quê? Porque Pedro, Tiago e João viram, viram Moisés, que representava a lei, E viram também Elias, o profeta, que representava os profetas. E Deus, naquele momento, disse, olha, a ele ouvi. Quer dizer, ao meu Filho ouvi. Muito legal. O Pai, o Pai glorioso, honrando o Filho. E ali naquele monte, determinando que eles, os discípulos de Jesus, o ouvissem. E é o que nosso trabalho tem procurado fazer, ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estaremos nesse lugar, com vocês, em espírito. Vocês vão subir com a gente, em espírito. Nós vamos chegar lá, em espírito, todos juntos. Porque diz o texto sagrado, oh, como é bom, como é bom, como é bom e com suave que os irmãos vivam em união. Mas os irmãos, para viverem em união, precisam do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer os irmãos terem um só espírito, uma só fé, um só coração, uma só disciplina, uma ordem, uma lei, uma harmonia, um respeito, uns para com os outros. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. É a igreja do Senhor Jesus. É a igreja cuja cabeça é o próprio Senhor Jesus. Então, minha amiga, meu amigo, prepare-se. Dia 26 desse mês, o último domingo, nós estaremos lá, 10 horas da manhã, no Brasil. E, nas outras partes do mundo, são diferentes os horários. Mas, agora, eu queria que você assistisse mais uma das pessoas que foi vítima, foi cruelmente vitimizada por conta das notícias falsas. Preste atenção, porque, de repente, você é uma dessas pessoas. Vamos assisti-la. Meu nome é Aline Cristina, tenho 37 anos, sou assessora comercial e eu tinha muito preconceito contra a igreja devido às informações que chegaram até mim sobre a Igreja Universal, o Bispo Macedo, eu ouvia dizer que ele era ladrão. Eu lembro de um episódio do Maracanã, que ele estava com um saco de pedidos e ali era dinheiro do povo. Então, para mim, eu achava um absurdo as pessoas irem para a igreja, buscar uma ajuda e ter que dar dinheiro. E eles quererem dinheiro, tirar dinheiro das pessoas. Esse era o meu pensamento. O meu pai, ele passou a ir para a igreja. Então, aí foi quando o meu preconceito ficou maior. Eu via ele dar oferta na igreja e eu achava que o pouco que a gente tinha, ele estava tirando para dar para a igreja. Então, eu achava que tinha feito lavagem cerebral. Pessoas que contavam testemunho, eu achava que eram pagas para poder contar testemunhos, para chamar a atenção das outras pessoas e irem até a igreja para arrecadar mais dinheiro. Era um comércio disfarçado. Para mim, ele era um ladrão que estava enriquecendo as custas das pessoas. Eu achava que as pessoas iam até ele por uma carência. O sofrimento era tanto, tanto que elas se deixavam iludir pela promessa de mudança de vida. Então, por conta disso, eu tinha ódio, eu tinha raiva da igreja. E aí falava que jamais eu ia colocar o pé dentro dessa igreja. O meu pai, ele pegou todas as madeiras do guarda-roupa dele e fez uma bomboniere. E eu vendo aquilo, eu falei para ele, poxa, o senhor fez uma favela aqui na garagem de casa para dar mais dinheiro para essa igreja, o senhor está ficando louco. E ao longo do tempo, uma certa vez, eu cheguei em casa e não tinha mais nada lá. E eu falei, ué, graças a Deus, meu pai mudou de ideia, né? E quando eu passei do outro lado da rua, cheia de orgulho, eu vi uma bomboniere linda, com as prateleiras tudo novinha, com tudo novinha, geladeira, tudo. E não era uma bombonierezinha, era uma bomboniere grande, que algo que seria impossível meu pai ter. E eu falei, poxa, ele falou que Deus ia honrar, e esse Deus honrou ele mesmo. Então ali eu já passei a olhar de maneira diferente. Eu era muito vazia, muito triste, sofria de síndrome do pânico, tinha medo de tudo. E eu tinha um problema muito grande na vida sentimental. Eu não conseguia ter um relacionamento com ninguém. Se eu me envolvia com alguém, não demorava mais que 15 dias. E o meu pai sempre falava pra mim da igreja, mas como eu tinha um preconceito, eu nunca dava ouvidos. Falava que jamais eu ia colocar meus pés dentro da igreja. Mas aí, devido a esse problema, eu falei, tá bom, eu vou. Então eu fui uma semana, aí eu fui um mês, aí eu me batizei, aí eu tive um encontro com Deus, aí eu fui batizada com o Espírito Santo, eu conheci uma pessoa, eu casei, hoje eu sou feliz, tenho uma filha, tudo mudou. Quando eu cheguei lá, eu pude ver que tudo aquilo que eu achava, que todas aquelas informações que eu recebi, que todas aquelas ideias que eu tinha formada, era mentira, não existia. Me sinto prejudicada porque se eu soubesse que não era aquilo que eu achava, que eu imaginava, aquelas informações que eu tinha, eu teria ido antes. Eu sofria demais e não ia, era resistente por conta das informações que eu tinha. Peço perdão, sim, por aquela imagem, aquelas ideias que eu tinha, aquele ódio que eu tinha dele, da igreja, do Bispo Macedo. Sendo que eu nem o conhecia, nem conhecia o trabalho, nem conhecia a igreja. Eu desafio que assim como eu, quem pensa, quem tem essas ideias, quem tem essa opinião formada, eu faço um desafio de vir, assim como eu, um dia, apenas um dia, um dia. Se vier, eu tenho certeza que você não vai sair da mesma maneira que entrou, não vai sair com o mesmo pensamento. Sou Rafael Santos das Neves, sou gerente de recursos humanos, formado em ciências contábeis. Eu cresci ouvindo os meus pais, meus tios, primos, tudo ouvindo falando mal da Igreja Universal. E eu lembro da época da compra da Record, aí eu percebi bastante, também na época da construção da igreja da João Dias, que eu passava na frente quase todos os dias para treinar. Mais uma vez, estão comprando uma emissora, algum bem, para bem próprio, né? Que ele era um charlatão. Abusavam bastante das pessoas que não tinham uma formação, um estudo, para pegar dinheiro. Então eu fui ouvindo, dizendo que a igreja só pensava em dinheiro. A investigação estabeleceu que o diés da igreja... Então isso me revoltava, eu tinha uma bronca, uma raiva dos pastores, dos bispos da Igreja Universal, por achar que está enganando ali o trabalhador, o pobre ali, que pouco consegue ali no dia a dia ali, vai lá e deixa tudo. Então eu fui ouvindo essas coisas e me revoltava. Eu praticamente vivia fora jogando futebol, com a minha cerveja, com meus amigos. E num desses momentos dessa, a minha esposa se cansou do meu jeito de ser, de deixá-la de lado. E foi quando eu fiquei separado. E aí eu tive que... ela se revoltou, eu não quis sair dentro de... sair da minha casa. Falei, é aqui que eu trabalhei, consegui comer o suor, eu não vou sair da casa. E ela muito incomodada, ela saiu. E eu tive que cuidar dos meus filhos, então tendo que fazer papel de pai e mãe. Foi uma época muito difícil. E eu conheci um trabalho da Igreja Universal sem querer. Eu, com esses momentos assim, porque eu já tentei por tudo. Tentei de tudo que fosse possível, mas nada assim me satisfazia, não trazia felicidade, não trazia minha esposa de volta. Eu vou te falar assim, cheguei a ponto de tentar pegar o carro e enfiar debaixo num caminhão, num caminhão, porque você fala assim, meu, não tem sentido na vida. Por que você estuda tanto, trabalha tanto, pra você ser infeliz? Eu comprei um livro do casamento blindado. Sem conhecer os autores. Eu, tanta ignorância da Igreja Universal, criticando tanto, e não conhecia os autores. E aquele livro me começou a humildar. Eu falo assim, nossa, que livro bacana, né? Que livro mostra que o autor saiu de um problema assim, conseguiu blindar o casamento dele. E nessas, uma vez, um colega me falou assim, ah, meu, você tá perdidinho mesmo, hein? Aí eu falei, mas por quê? Porque você não conhece os autores do livro? Falei, não, quem são os autores do livro? É a filha do bispo Edir Macedo e o genro dele. Eu falei, vocês tão brincando. Aí eu pensei, falei, agora que eu tô no meu fundo de poço mesmo, lendo um livro da Igreja Universal. E aquele livro tinha me mudado. Eu falei assim, pô, mas é estranho. Lá tem alguma coisa diferente. E eu queria descobrir, só que eu não queria falar pros outros que eu. Por causa das notícias ruins que eu vi no passado, né? Das fake news que foram criadas. Aí foi quando eu percebi que tudo que eu ouvia, quando eu era criança e eu cresci, ouvindo, e mesmo depois, mais formado, já estudado, que tudo que eu tinha ouvido era uma mentira. Aqui ninguém pensa em dinheiro. Aqui é uma coisa que as pessoas estão preocupadas em ajudar o próximo. Me senti enganado pela mídia, pela sociedade, assim. Eu podia ter conhecido esse trabalho antes e eu não ter passado por esse tormento que eu passei antes. A minha vida foi mudada depois que eu conheci a Igreja Universal. Porque antes, vou falar assim, não é nem orar, eu rezava, né? E eu aprendi que aqui Deus é vivo. Me libertei de todos os meus vícios. Consegui receber o Espírito Santo. E isso me mudou. Hoje eu sou um novo pai, um novo marido. Me sinto muito bem. Hoje minha família é mudada. Hoje meus filhos têm prazer quando eu chego em casa e me abraçam. Eles recebem com alegria, assim. Porque hoje eu sou um cara diferente. Hoje a minha família é muito importante. Hoje eu deixo qualquer coisa do meu futebol, que eu era viciado, ir aos estádios para assistir o jogo. Hoje eu prefiro, mil vezes, fazer um programa com a minha família. E eu faço um desafio para você que está passando por algum problema e ouviu bastante falar muito mal da Igreja Universal, que aqui só tem bandido. Eu gostaria de desafiar você a vir aqui a conhecer o trabalho, porque aqui as pessoas mudam de vida. Mudou a minha vida. A minha vida hoje é mudada. Deus tem um plano em cada criatura E aos astros Ele dá o céu E a cada rio Ele dá um leito E um caminho para mim traçou A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus mandar Irei Em Seu querer Encontro paz na vida E bênçãos que jamais E bênçãos que jamais Vozei Embora venham lutas e tristeza Tenho fé que Deus me guiará A minha vida A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Seguirei meu Senhor Irei 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 Meu nome é Bianca Batista Eu tenho 35 anos E antes de eu receber o Espírito Santo no jejum de Daniel, eu tinha uma vida muito sofrida Na infância, a minha mãe usava muita droga, bebia Então eu, muito menina, já saía o quê? Pra comprar droga, pra comprar bebida pra minha mãe E eu fui crescendo assim, e eu fui me tornando uma adolescente muito vazia Então eu passei o quê? A ir pra noitada Eu ia pras festas, eu ia pras baladas, eu passava a noite em claro Chegava dentro de casa, era aquele inferno, aquelas brigas, minha mãe bêbada Então eu já não tinha nem vontade de voltar pra casa E devido a tanto sofrimento, essa vida vazia, essa tristeza que eu carregava dentro de mim A procura até de felicidade, porque eu não encontrava felicidade em lugar nenhum, em namorado, em nada Eu cheguei até a igreja, e ali eu vi um refúgio Mas eu não conseguia me firmar, eu não conseguia pegar firme Eu ia nas reuniões, eu até obedecia, mas não era o meu tudo E a minha vida também não mudava Eu continuava dentro da igreja, mas com uma vida sofrida do mesmo jeito Aquele complexo não saía de dentro de mim Eu não me entregava de fato, eu não colocava toda a força Eu queria sim o Espírito Santo, que a minha mãe falava que era a única pessoa que poderia me fazer feliz Mas eu não me entregava, eu não fazia o meu tudo pra receber o Espírito Santo Eu estava dentro da igreja, eu já tinha me libertado dos vícios Eu já não bebia mais, eu já não fumava mais Eu já não me comportava como eu me comportava lá fora Já tinha mudado algumas coisas Mas eu não conhecia o Senhor Jesus Eu não conhecia Deus Eu só ouvia falar Eu ouvia as pessoas dando testemunho, falando até do Espírito Santo Só que eu não conhecia Até que veio o jejum de Daniel E aí quando veio a oportunidade de participar do jejum de Daniel Eu me lembro que eu não queria Porque era 21 dias longe de tudo Só que no primeiro dia eu fui E ali meus olhos se abriram Eu falei, é isso que eu quero Então eu abri mão de novela, de filme, de músicas do mundo, de amizade Eu fiquei só eu e Deus Só eu e Deus Eu não tinha contato praticamente com ninguém E com isso, na época foi feito o propósito de orar de hora em hora E eu orava de hora em hora Eu buscava de madrugada Eu me lancei Todos os dias eu ia pra reunião E cada dia eu falava assim Meu Deus, é hoje É hoje que o Senhor vai entrar E assim foi No 16º dia Eu fui na reunião pela manhã Era uma sexta-feira E ali eu comecei a falar Pra Deus Tudo que eu fazia de errado Todos os meus erros Todas as minhas falhas Mas que eu não queria mais continuar daquela forma Eu queria mudar Eu queria ser feliz Eu queria deixar de ouvir a felicidade dos outros E ter a própria felicidade dentro de mim Naquele momento Veio assim Uma alegria Uma paz Como se naquele momento O Senhor Jesus me pegasse no colo E falasse assim Eu tô aqui Você não vai mais sofrer A partir de hoje Eu cuido de você A partir de hoje Eu vou ser o seu guia Eu vou ser o seu chão O seu pai O seu amigo Tudo que você queria nesse mundo Que até hoje você não conseguiu A partir de hoje você vai ter A partir de hoje você vai ser feliz E ali Olha Eu saí da igreja de uma forma Então É como se eu estivesse pisando nas nuvens Eu não tava no chão mais E ali eu queria falar Eu queria falar pra todo mundo Eu queria passar aquela felicidade Que eu tava sentindo Que era tão forte Era uma certeza tão forte Que eu não ia mais sofrer Não tenho nem palavras pra dizer Como foi precioso participar do jejum de Daniel Como foi prazeroso Porque antes eu achava que a felicidade era o mundo As amizades Mas não tem comparação Nada se compara A sair, a largar tudo que eu larguei E ter a vida que eu tenho hoje Nada se compara Hoje eu não dependo mais de ninguém Hoje eu não preciso dos vícios Eu não preciso da bebida Eu não preciso da amizade Eu não preciso agradar ninguém Hoje a minha preocupação é agradar o meu Deus Hoje a minha preocupação é estar na presença de Deus Porque é o que me preenche Hoje eu sou feliz, realmente Preciso te encontrar Te conhecer Oh, venha transformar-me Tudo o que sou Tudo o que sou Vou te entregar Senhor Jesus Jesus Com o seu poder Inunda o meu ser Habite em mim Preciso te encontrar Preciso te encontrar E sem ti Não sei viver Senhor Jesus Toma o teu lugar Rendido estou Rendido estou Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Te conhecer Oh, venha transformar-me Tudo o que sou Tudo o que sou Vou te entregar Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Com o seu poder Inunda o meu ser Habite em mim Preciso te encontrar Senhor Jesus Senhor Jesus Venha me envolver Viver aqui Sem ti Não sei viver Senhor Jesus Senhor Jesus Toma o teu lugar Toma o teu lugar Rendido estou Preciso te encontrar Preciso te encontrar Senhor Jesus Senhor Jesus Venha me envolver Viver Viver aqui Viver aqui Viver aqui Sem ti Não sei viver Viver aqui Viver aqui Viver aqui Sem ti Viver aqui Viver aqui Viver aqui Viver aqui Encontrar São tantas coisas Pra te pedir, meu Senhor Neste momento Quantas lágrimas Molhando o travesseiro Cobertor Meu Pai amado e querido Meu Pai que está nos céus Santificado seja o teu nome E venha o teu reino Venha o teu reino Sobre todas as pessoas Que nos assistem neste momento Venha o teu reino Sobre essa criatura Que está vivendo Um pedacinho do inferno Dentro da sua casa Seja no presídio Um hospital Seja no seu bairro No seu barraquinho Ou no seu palácio Onde quer que haja Alguém gemendo, meu Pai Venha o teu Espírito Envolvê-la E fazê-la E fazê-la Conhecer O Senhor Jesus Cristo Porque muitas pessoas Têm crido em ti, meu Senhor Mas não te conhecem Esse é o grande problema E para conhecê-lo Só mesmo o Senhor Espírito Santo Só mesmo o Senhor Espírito Santo Para revelar Para apresentar Para fazer Notória a tua existência A tua ressurreição A tua vida, meu Pai A tua vitória sobre a morte Então, meu Senhor Espírito Santo Venha ao encontro Dessa criatura Que está vivendo Sem paz Está vivendo Num conflito Íntimo Desesperador Tentando até Dar cabo Da sua vida Venha salvá-la, meu Pai Resgate Essa criatura Agora Porque o Senhor É o Deus de poder O Senhor É o Todo-Poderoso Não há nada Que não se possa fazer Quando O problema É colocado Nas tuas mãos E é o que eu te peço Venha ao teu reino Sobre todo o teu povo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E todos que creem Digam amém E graças a Deus Vim até aqui Derramar o meu passado A noite Vim banhar os pés Que andaram Por ali Sem carinho Receber Hoje estou aqui Não porque mereço Eu sei Pois tu sabes Por onde eu andei Conheces bem O meu perfume Mas tu sabes Também Que o meu choro É sincero Porém Não tenho nada A oferecer Meu Senhor Mas te dou A minha vida É tudo É tudo Que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada É minha amiga Meu amigo É simples Se a gente quer O Espírito De Deus O Espírito Santo É o poder De Deus É o poder De Deus É o todo Poder de Deus É todo Poder de Deus Se a gente Quer receber O Espírito De Deus Todo Poder de Deus Nós temos Nós temos que dar Toda a nossa força Tudo que nós somos Com todas as forças Tudo que nós somos Tudo que nós pretendemos ser Tudo que nós pretendemos ter Tudo Nós colocamos No altar do Altíssimo É uma troca É uma troca E aí Quando há essa troca Então há a felicidade Há a alegria Há a mudança de vida É isso que É o recebimento Do Espírito Santo Nós vamos continuar Amanhã Neste horário Nesta emissora E convidamos você E convide os seus amigos Seus colegas E tal Especialmente aqueles Que estão sofrendo Gemendo Convide-os para participarem Desta programação Amanhã Neste horário Tá bom? Deus abençoe a todos E até lá Em nome do Senhor Jesus Pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência A exaltar Teu cheiro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.